Agora uma notícia que nos enche de orgulho. A cidade de Capitólio está entre os 10 destinos turísticos do Brasil mais procurados para as férias no período... Foi um dos destinos mais procurados para as férias no período de novembro de 2023 a janeiro de 2024. A afirmação é de um dos maiores sites de reservas de acomodações do mundo, o Booking.com. Bem, de acordo com o site, a cidade de Capitólio foi relacionada como destino tendência nacional, ou seja, aquele destino em alta que tiveram um aumento significativo na procura por partes dos viajantes brasileiros em comparação ao mesmo período de 2022. No top 10 de destinos tendência, nove são cidades de praia, sendo que sete são do litoral de São Paulo. Além disso, destaque para a cidade, o município de Japaratinga, cidade paradisíca do litoral alagoano, que aparece no topo do ranking. E para a mineira Capitólio, única cidade sem praia na lista, mas que oferece aos viajantes vários atrativos naturais, como cachoeiras e rios de águas transparentes. Então vamos aos dez destinos que mais cresceram em buscas por viajantes no site Booking.com, que são eles. Em primeiro lugar, como já dissemos, Japaratinga, no município do estado de Alagoas. Em segundo lugar, está a cidade litorânea de Itanhaém, em São Paulo. Em terceiro, a cidade de Praia Grande, também no litoral paulista. Em quarto, outra cidade litorânea lá do litoral de São Paulo, a Bertioga. E quinto, também outra cidade litorânea paulista, aí o Peruíbe. Em sexto lugar, está Guaratuba, cidade praiana também do estado do Paraná. Em sétimo lugar, Capitólio, Minas Gerais. Oitavo lugar, Santos, interior de São Paulo. Nono lugar, Caraguatatuba, também São Paulo. Em décimo lugar, Guarujá, também São Paulo.